Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo do Jagat no canal, já é presença certa no canal Mas eu tento trazer esse vídeo, vocês podem ter percebido a introdução do vídeo Foi diferente do costume, vocês estão acostumados já O porquê que eu mudei, cara, isso aí foi um presente de um inscrito, cara Um inscrito no Youtube como um inscrito Reddit Amigo nosso também no Facebook como Pedro Henrique Cara, eu agradeço mesmo de coração, cara, por você estar apoiando o nosso canal Por você fazer parte da família GeekWord Agradeço mesmo de coração, cara Então esse vídeo aqui especialmente é pra você, cara, valeu mesmo E mais e mais surpresas virão aí, eu vou trazer um negócio bacana pra vocês aí Então fica aí de olho, aguardando os próximos vídeos Que podem, possa vir uma surpresa bacana pra vocês Mas assim, cara, eu agradeço a todos aí que estão inscritos no canal Estão se inscrevendo, estão apoiando, deixando, dando aquelas dicas pra mim Cara, a família GeekWord agradece a todos mesmo E nesse vídeo aqui vamos jogar com a heroína Trip, cara Uma heroína muito rápida, vocês vão ver aqui no vídeo que ela é muito rápida mesmo Uma ótima heroína pra dano Muito ágil pra fugir, ela é show pra todos aí Valeu, Pedro Henrique Tamo junto, cara, valeu mesmo Fiquem com o vídeo E sim, galera, antes de começarmos Eu quero avisar pra vocês aqui Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo Do grupo no Facebook do Gigant Brasil, cara Os caras estão fazendo um trabalho bacana lá Estão deixando ótimas notícias lá Deixando a gente sempre em dia com o jogo A gente sempre atualizado com o jogo Dá uma olhadinha lá, cara Dá uma olhadinha lá e entra na página lá E venha fazer parte também do Gigant Brasil no Facebook, cara Os caras estão fazendo um ótimo trabalho Então vai lá, galera, dá uma passadinha pra vocês conferirem Mais um vídeo do Gigant pro canal E hoje vamos conhecer a heroína Trip Cara, não joguei com ela ainda Mas já vi que o pessoal joga com ela Vi que o pessoal jogando com ela Cara, ela é muito rápida Ela é um dano muito alto mesmo Você pode ver, ela é uma, tipo, assassina Cara, ela é muito rápida, cara Eu não sei se eu vou jogar bem com ela, galera Minha primeira vez mesmo jogando com ela Que a gente tá aqui fazendo uma seriezinha Testando cada herói, né Cada herói Nesse negócio E... Cada herói aqui no Gigant, né E outra coisa, galera Desde quinta-feira, né Agora no dia 20 Que o Gigant foi liberado na Steam Então eu fui lá, baixei pela Steam também Pra tá jogando com a galera Que baixou pela Steam Cara Show, velho Vi que tem muita Muita gente jogando Por quê? Porque quando eu jogava Eu entrava lá pelo Windows mesmo Pelo... Pela contra o Xbox Live Lá eu entrava Cara, demorava Pra começar uma partida Em torno de 2, 3 minutos Pra entrar Cara, aqui na Steam Tá muito rápido, velho Tá vendo? Tô vendo que tem muita gente jogando Então vamos logo Vamos começar logo ali Já sumonando Não atrapalha Vamos sumonar aqui, né E já vai dando aquele Gostei do vídeo, galera Pra ajudar o canal, cara E dicas são sempre bem-vindas Vamos lá Vamos começar aqui Que esse jogo Sabe como é que é, né Esse jogo é bom demais Vamos lá Vamos lá Boa Eita Já chegou aqui O bafo de Pimenta Chegou muita gente aqui Eu vou recuar Oi, já foi pro lado errado Boa Boa Cara, ela é rápida Ela é muito rápida Ela é um dano direto Ela é com ela mesmo Ela é muito rápida Cara, eu já vou logo aumentando Não, deixa eu Não, vamos pra perto Vamos pra perto ali não Que complica Vou aumentar o dano Vou aumentar o dano, cara Vou aumentando o dano aqui Será que já dá pra aumentar o livro dele? Não dá não Boa Boa time Boa time Aí meu Deus Corre Aí vai dar tempo Correr Ah, não deu Não deu Galera Não deu Vamos lá O cara que tem a habilidade De jogar com personagens Assim De dano corpo a corpo Vai pra cá Vai ver se não Chega aqui já Boa Boa time Boa time Estamos jogando muito Boa time Tem que recuar aqui Tem que recuar Senão o cara termina perdendo aqui Morrendo e dando ponto pra eles Galera se liga Tá Ó Tá 90x90 Cara Acho que eu vou aqui Aí Isso cara Recua Boa time Boa 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 Tô Tô gostando Tô gostando dela É uma personagem Muito boa Muito boa Mesmo E assim A primeira vez que eu tô jogando com ela Não tô sabendo ainda Vou Perto Do time aqui Não 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 Teve que recuar Galera Teve que recuar Não deu mesmo E aquele negócio O Jaiga tem a estratégia, cara O Jaiga tem a estratégia Não adianta você ser muito afobado Não adianta você ser muito afobado Se não você faz besteira Termina dando ponto aí pra o Isso Tive que recuar, senão é aquele negócio Já ia levar dano Quer dizer, já ia dar ponto pro time adversário A defesa dela, que eu percebi A defesa dela não é alta Mas, em compensação, o ataque A rapidez Caramba Ah, morri, cara Não prestei atenção, não vi minha vida Ah, velho Na hora que eu ia usar a habilidade dela lá A habilidade que ela fique invisível, cara Estamos bem, cara O gigante da gente O nosso gigante aqui Não levou nenhum dano ainda, cara Estamos muito bem Recuei, cara Recuei isso Cara, ela é muito boa De dano, velho Você fazendo um combozinho legal Com as habilidades dela Ela fica muito, 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 muito boa Não acredito, cara Eu morri como? Como foi que eu morri? Agora não entendi, velho Agora, sério Agora eu Buguei geral, velho Não sei como foi que eu Morri ali, cara Muito rápido Tchau Tchau Morri de novo Ah, eu tô vacilando, cara Eu tô vacilando Eu não tô olhando Cara, eu tô muito Muito afobado com ela Eu fiquei muito afobado com ela agora Eu não tô olhando os pontos de vida dela Será que eu vou conseguir chegar lá Pra dar um Quase que eu vou pro saco, velho Mas eu gostei Gostei da Da personagem Volta, cara Volta Tá sozinho aí Vai se ferrar Cara, habilidade muito boa Essa Pra fugir Ela é A personagem Ideal, cara Pra você Fugir também Você viu aí Eu tava Ferradão ali Ah, aqui Aqui não dá não Cara Aqui tá muito cheio Felizmente Aqui não dá não Aê Mais uma vitória Prefeito falei Aquela versão do Jigat Da sofrência Já passou Agora é só vitória Ainda bem E aí Testamos aí a personagem Trip Muito boa Você que tá começando agora No mundo do Jigat Se aventurando no Jigat Cara, ela é muito boa Se você gostou de ver Essa gameplay Aqui Já vai deixando aquele Gostei no vídeo Compartilha com os amigos Pra ajudar o canal Se não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Vou trazer Vou tá sempre trazendo Vídeos do Jigat Que a galera que já Já curte o canal Já é inscrito Sabe Já tem alguns vídeos Já Anterior E eu não poderia Tá deixando de jogar Pela Steam Cara A galera tá baixando muito Eu tô vendo Que tem muita gente jogando Porque Não demora mais Pra entrar em nenhuma sala E nenhum serve Cara Muito bom mesmo Pra começar a partida Porque antes demorava Tava demorando 2, 3 minutos Cara Pra começar a partida Aqui Não tá demorando nada Cara Coisa pouca mesmo Então galera Tô muito contente Com o Jigat E o Jigat Ter ali Sendo liberado Pela Steam Eu vi que tem muita gente Que baixou mesmo Cara Isso é muito bom E aí Personagem Trip Muito boa Cara Muito boa Muito ágil O dano dela É muito alto Você fizer um combo Legal ali Com as habilidades dela Porque ela fica Com um dano muito alto E pra fugir Cara É com ela mesmo A habilidadezinha dela Que ela fique visível É muito boa mesmo Espero que vocês tenham gostado Tudo de bom Sempre pra vocês Até a próxima Fui